Hoje, meu amigo Duduzão, iremos fazer um desafio do herói, que sou eu aqui, ó, Spider-Man, Homem-Aranha, contra você, que será o caçador Thanos, entendeu? O objetivo é o seguinte, eu vou tentar zerar o Minecraft, tentar fazer picareta, ai, não ir pro Nerd, enquanto o senhor vai tentar me matar, atrapalhar, não deixar eu zerar. Alexei, isso é só coisa que você faz, né? Assim, eu sou o Thanos, sou o Camarol Plim aqui, Alexei. É, velho, eu sou o Homem-Aranha, eu tenho o poder aqui, ó, eu posso dar minha teia aqui, tá vendo, ó? Poderzão. Então, vai, já aproveita e corre daqui, vai, Alexei. Vai começar já? Começar já? Começa. Vamos embora, então, vamos começar. A partir de agora, está valendo, então você poderá me matar enquanto eu estarei tentando zerar o Homem-Aranha. Falou, fui, 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 fui. Pronto, galera, agora o Duduzão vai estar gravando a visão dele lá no canal dele, tá? Então, se vocês quiserem ver, vá lá correndo, porque agora eu vou tentar zerar o Minecraft como Homem-Aranha. Lembrando que, eu tenho aqui alguns poderes da armadura que eu posso utilizar, como a teia. Tem um também que eu posso prender ele, tem outros também que eu posso ficar, é, meio que cuidado na parede. Então, eu vou tentar utilizar isso ao meu favor. Ah, já começou querendo me explodir, né? Beleza, então, beleza. Só uma manha na cara, você fica esperto. Ah, ele me matou com um tapinha com a manopla. Mano, a manopla é muito forte, eu não imaginava que era isso tudo, não. Caramba, agora lascou, como é que eu vou zerar o Minecraft com essa manopla? Mano, o Thanos é forte mesmo. O que eu posso fazer? Deixa eu pensar. Vamos lá, vai. Eu vou tentar pegar aqui a madeirinha. Ai, meu enxito da aranha ativou. Ele tá aqui perto. Ele tá muito perto de mim. Vamos lá, eu vou tentar sair daqui de perto. Vamos encontrar uma caverninha o mais rápido possível. Pegar três iron, pegar lá, vir pro Nether. Vai ser isso que eu vou fazer. E logo depois, eu vou pegar o olho do Andy pra tentar zerar rapidão no mesmo tempo, tá? Eu vou ter aí alguns minutos, então eu tenho que ser o mais rápido possível. Ele tá perto de mim ainda, será? Vai, vamos usar a teia mesmo, não dá nada. Se ele encontrar, depois tem gente coisa. Vai usar a teia aqui. Boa. Vambora. Vai. Depois eu vou tentar ativar o modo morte súbita, pra ele não conseguir enxergar perto de mim. Tá, acho que ele tá tranquilo, ele não vai me encontrar aqui. Beleza, vamos lá. Fazer aqui minhas coisas. Tem uma caverninha aqui perto. Maravilha, vai ser que eu tava precisando. Já encontramos o ziron. Galera, deu certo aqui. Vamos fazer aqui uma picareta de madeira. Vamos pegar aqui e transformar ela em picareta de pedra o mais rápido possível. Eu acho que ele perdeu de... Ah, não perdeu de vista, não. Ele tá na minha cola. Nossa, o instinto aranha ativou. Ele tá perto de mim. Que? 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 Ele me levou pra outra dimensão! Ele usou a joia da alma em mim, galera! Mano, que pilantra! Ele usou a joia da alma em mim! Ele foi pra outra dimensão! Dudu, seu maldito, você usou a joia da alma em mim! Eu tava testando, Alex! Você me levou pra... Puxa de novo aí, usa de novo a joia da alma. Leva de volta. Vou usar aqui pra ver se você volta, né, gente? Você voltou? Não, você vai ter que clicar no chão. Não, o cara estiver em amarela. Então, de volta. Mano, você me trouxe pra... Que isso, Dudu? Alex, você já é da alma? Eu não consigo puxar de volta, Alex aí! Mano, eu vou ter que usar aqui, então. Que isso, mano? Fugou, fugou! Aê, deu certo! Toma cuidado aí, Dudu, pelo amor de Deus! Vamos lá mais não, Alex! Vou voltar aqui, voltando! Vamos lá, galera! Voltando aqui! Ele me levou lá pra dimensão da joia da alma! Filho da mãe! Ele tá aqui já, galera! Tem que ser rápido! Vai, vamos lá! Continuando aqui o esquema! Picaretinha aqui! Agora a gente vai pegar o nosso ario que tá aqui em cima! Eu vou pegar esse ario e vou ter que ir embora dessa cavera! Nossa, tem um ario só, meu amigo! Um ario só! O que eu faço com o ario? Eu vou ter que fazer aqui... Ah, ele já tá aqui perto! Ele já tá perto de mim! Maldito! Cadê? Cadê a ario? Isso aqui não é a ario? Preciso de mais dois ario só pra fazer um balde! Não vou encontrar nem se eu quiser! Quer ver? Olha o azar da pessoa! Opa, encontrei! Ai, maravilha! Ario! Ele tá perto de mim! Identificou ele aqui perto! Resistiu que apareceu aqui na minha câmera? Identificou ele aqui perto de mim! Então ele deve tá me olhando aqui! Ele deve tá na espreita querendo me matar uma hora ou outra! Só falta um ario! Um ario, gente! Vai fazer um ario só, por favor! Só preciso fazer um balde! Ah, ele tá aqui! Ele tá muito perto! Gente, vocês não sabem o que eu posso fazer aqui! Eu vou precisar encontrar só uma água! Porque a lava a gente já tem! Nossa, temos água! É só encontrar um balde que a gente faz no seu portal do Nether! Vocês entenderam já a estratégia, né? Então tá! Agora a gente vai ter que encontrar o nosso... O último ario que tá faltando pra gente! Só falta um, cara! Um ario só ia fazer mal pra ninguém! Ele tá perto! Vocês tá vendo que meu instinto a aranha tá ativando? Quer dizer que ele tá mais perto do que a gente imagina! Deixa eu ver! Nossa, a caverna tá horrível! Eu não encontrei um ario! Eu acho que é um só! Não é ario! Não é ario! Não é ario! Nossa, eu achei que era ario! Eu já tinha ficado feliz! Isso aqui não é ario também! Meu amigo! Cadê um ario nessa caverna? Não é ario! Eu vou pegar esse carvão aqui que pode ser importante pra mim! Vamos pegar desse que ele apareça! Encontrei! 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 Ele não... Acho que ele não imagina o que eu vou fazer! Então a gente vai ter que pegar esse aqui muito rápido! Calma, ele tá ali! Vambora, galera! Ah, ele usou o negócio em mim! Que isso? Ele me deixou cego! Mano, ele me deixou cego! Que isso? Que manobra maldita! Tá, agora falta pegar só as pedras aqui! Vamos lá, rapidão! Vamos tentar assar as aqui o mais rápido que der! Nossa, ele me deixou com náusea! Beleza, beleza! Vai ter que ser aqui! Coloca você aqui! Tampo o nosso teto! Nossa, eu vou ter que voltar! Que? 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 Que que ele fez comigo? Mano, eu tô com náusea infinita! Eu vou ter que encontrar... Nossa, eu vou ter que fazer um balde e encontrar uma vaca! Pra tirar essa coisa aqui! Nossa, tá mais complicado do que eu imaginava, galera! De verdade! Eu achei que seria mais fácil tirar esse negócio! Mas tá mais complicado do que eu imaginava! Vamos lá! Agora eu preciso fazer um balde! Um baldezito! Pra gente conseguir assar esses aires aqui! Deixa eles aqui assando por enquanto! E vamos lá fazer aqui a nossa... Nossa, tá muito ruim isso! Que que ele fez comigo? Nossa, ele tá me bugando aqui total! Gente, cadê minha... Cadê minha fornalha? Aqui, tá aqui! Nossa, que susto! Eu achei que eu tinha me bugado tudo! Vai, vamos pegar aqui! Dois aires, falta um! Meu Deus, essa náusea não passa! O bom é que eu sei a estratégia de pegar o leite, né? Então tá tranquilo! Dá pra gente fazer isso aqui o mais rápido possível! Vamos tirar a bolsia aqui agora! Vai, aqui boa, pegamos o maldezito! Tá, tá tranquilo! Agora eu vou ter que encontrar uma vaca! Galera, eu preciso de uma vaca o mais rápido possível! Pra tirar essa náusea aqui, o horrível que eu tô! Eu não vou encontrar uma vaca! Nossa, mas tá me deixando até com... Nossa, eu tô ficando... Gente, eu tô ficando... Nossa, eu tô passando mal aqui! De verdade, eu tô ficando com náusea! E nem é na... Aí, boa, passou! Obrigado! Nossa, ele me salvou! Muito obrigado! Nossa, ele fez muita boa pra gente! Tirou essa náusea ruim, horrível que a gente tava! Agora eu vou ter que encontrar uma lava e fazer o portal que eu tô falando pra vocês! Ai, gente! Que sorte! Que sorte! Que sorte! Que sorte! Não, mas não tem nada! Ai, que ódio! Vamos usar a nossa até e vambora nessa caverna! Nossa! Já encontrei o balde! Falta só e te conseguir pegar aquela caverna que a gente tava! Aquela caverna perfeita! Tinha lava, tinha tudo nela! A não ser que eu vá pro... Deixa eu pegar aqui a água primeiro de uma vez! Vambora! Tem uma caverna aqui! Vamos ver se tem a mesma! Mano, eu só preciso de uma caverna com lava! Só isso! Ele tá perto de mim já! Já me encontrou! Isso é mal! Isso é muito mal, na verdade! Ah, ele tá aqui! Ele tá aqui! Calma! Ah, ele me acertou! Que ódio! A manobra do Thanos é muito forte, cara! Como é que eu vou zerar a manobra que eu feche assim? Não tem como! Pra fazer o portal eu vou ter que ser muito rápido! Você tá ligado, né? Senão ele vai matar muito fácil! Vamos lá! Eu só preciso encontrar agora, então, um lugar que tenha lava, gente! Se eu encontrar um lugar que tenha lava, eu tô feito! Porque aí eu faço o portal com aquele esquema lá que você já sabe como é que funciona! Vambora! Cadê? Ah, ele tá perto de mim já! Sai daqui! Sai de perto de mim! Sai, praga! Será que ele tá invisível? Eu não consigo ver ele, ué! Cadê ele? Ele sumiu! Bro, ativei aqui, ó! Ativei o morto subter. Se ele chegar perto, ele vai morrer! Olha pra você ver aqui, ó! Tá ativo! Se ele chegar perto de mim, ele vai morrer! Eu tô avisando! Calma, eu zatei aqui! Boa! Vambora! Nem uma lava até agora! Uma lavinha só que eu preciso! Uma lavinha! Vai, 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 vai! Aparece lava! Tem um deserto, e o deserto costuma ter muita lava perto da outra! Cadê ele? Ele sumiu? Ele sumiu pelo visto! Isso é bom! Vamos aproveitar a cadeia que ele deu e vambora! Vamos lá! A gente precisa encontrar aonde tá essa pilantra dessa lava, galera! Agora que vai ser o esquema! Se eu encontrar essa lava, eu vou fazer o portal do nether, vou conseguir encontrar a fortaleza do nether, e de lá eu já vou pro T-end! Vai ser agora que vai dar certo isso! Só preciso encontrar... Opa! Caverninha! Isso aqui é sinal bom! Calma! Muito iron! Calma! Tem muito iron aqui nessa caverna! Nossa, ele me encontrou! Ele me encontrou! Tá, eu vou ter que fazer o seguinte! Calma! Acho que ele ia entrar aqui, mas não vai não! Vamos lá! Eu vou descer até a gente encontrar uma lava! Eu preciso encontrar a lava, não tem como! Sem lava, não vai dar pra gente conseguir zerar esse negócio! Vai, 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 vai! Ah, ele já tá aqui, galera! Ah, ele me tacou o ícone de novo! Ele me tacou o ícone de novo! Eu tô cego agora, não consigo enxergar nada! Nossa, agora lascou! Nossa, agora lascou mesmo! Relaxa! Relaxa, a gente vai conseguir sair daqui! Vou ter que jogar essa água fora por enquanto? Pra gente ir atrás de uma vaca! Vambora! Nossa, perca! Eu não tô enxergando nada! Ali, ó! Boa! Vambora pra cá! Aqui é uma saída! Ah, me matou! Ai, que dificuldade! Pega água de novo! E vamos lá encontrar uma lava! Nossa! Ele já me encontrou de novo, mano! Como é que ele tá me encontrando tão rápido? Será que ele não está tão rápido assim? Eu tô imaginando? Que isso! Ele tá me encontrando muito rápido, velho! Calma! Calma! Galera, ele tá me encontrando muito rápido! Não é possível isso! Vambora daqui, vai! Vai, vambora daqui! Vambora daqui! Vou voltar desse lugar aqui! Rápido! Rápido! O mais rápido possível! Só quero saber como é que ele tá me encontrando tão rápido assim! Pilantra! Pilantra mesmo! Será que ele tá dando TP? Tá dando TP! Vai, vamos entrar nessa caverna aqui! Se tiver lava, eu tô feito! Não tem nada! É uma caravanha de saída! Toma, acho que me perdeu de vista! Mano, ele tá invisível! Que isso! Gente, ele tá arrumando! Cadê ele que eu não tô vendo? Eu não consegui enxergar ele! Não sei onde ele tá! Nossa, eu não vou conseguir ser a única! O que eu tenho se eu quiser! Ah, não! Ah, não! Você é muito chato! Alexei! Vou finalizar agora de vez! Você tá roubando? Você tá ficando invisível? Ah, eu usei poção invisibilidade aqui, Alexei! Filho da mãe! Ele precisa usar o poder do Thanos! Não, Alexei! É uma poçãozinha pra ficar justo aqui! É, né? Justo, justo! Muito justo! Então para aí, Alexei! Só pra o negócio ficar bom! Dá uma paradinha aí! Você vai ver! Você vai ver aqui o negócio! Oh, eu só... Oh, você acabou com o meu jogo! Só faltava eu pegar uma lava, que eu já tava na caverna certinha, e fazer o portal do Nether com a lava! Jura! Você me explodiu! Eu morri! Aí eu perdi a caverna! Que bom, Alexei! É muito bom isso aqui! Olha isso aqui, ó! Olha isso aqui! Nossa, que roubado! O Thanos é muito roubado! E aí, ele usou invisibilidade! Não, o Thanos é ótimo! Tem uma poçãozinha! Alexei, é uma poçãozinha, assim, só pra dar um gostinho a mais! Pra você não saber quando eu ia te atacar! Mas sabe que eu tenho um chito aranha! Aparece quando você vai me atacar, Dudu! Não, tem esse ponto! Mas é aí que tá, Alexei! Calma, eu queria usar essa joia aqui em você, mas não tá funcionando! Calma, gente! Fica aí, Alexei! Fica aí! Eu não vou te falar é nada! Galera, comenta pra gente aí se vocês querem uma revanche, porque eu não consegui zerar o Minecraft, foi muito difícil, mas eu consegui um molde de água, pelo menos, né? A próxima pode ser, sei lá, você, o Thanos, e eu, outro herói! A próxima eu vou ser o Thanos, galera! A próxima eu vou ser o Thanos! Então vai lá no canal do Dudu e comenta pilantra, porque ele usou game mods, não era pra usar! Era só pra usar por ele do Thanos! Mas conseguimos aqui, fizemos o máximo, chegamos perto de ir pro Nair pelo menos, mas não foi dessa vez, quem sabe na próxima, né, Dudu? Não foi dessa vez, não foi dessa vez! Então deixa o canal, deixa o like no canal dos dois, que é muito importante, tá? E se inscreve no canal dos dois também, que é muito importante, fechou? Então é isso, galera!